Essa história, minha gente, ela é chocante demais. Um homem, ele foi detido em Lagoa Seca, suspeito. Lagoa Seca, pra quem não sabe, é ali pertinho de Campina Grande, vizinho. Ele é suspeito de agredir os dois enteados. Mas assim, não é qualquer agressão. Agressão já é abominável, né? Agressão física ou psicológica já é abominável. Mas a forma cruel como ele fazia isso é revoltante. Ele usava, gente, uma frigideira quente. Ele aquecia a frigideira pra machucar as crianças. Olha só as marcas que essas crianças estão trazendo no corpo por conta disso. Bora ver na reportagem. O Conselho Tutelar tomou conhecimento da violência contra dois irmãos de 9 e 10 anos através do Disque Denúncia 123. As crianças estudam nesta escola municipal, no distrito de Campinote, em Lagoa Seca. A menina, que tem 10 anos, teve o braço queimado com a frigideira que estava com água quente. O padrasto foi o agressor. Este caso aconteceu na segunda-feira. Ao chegar no colégio, a gente foi direto ao colégio onde essas crianças estudam, no Machado de Assis. E na conversa com a assistente social e o Conselho Tutelar, a menina realmente disse que foi agredida pelo padrasto. E segundo a menina, ela disse que a comunidade deu um bolo pra família e ela foi comer uma fatia de bolo e o padrasto esquentou uma caçarola no fogão e colocou no braço direito dela, fazendo um hematoma grande. Ainda está inflamado. E depois disso, ao conversar com a menina, se tornou mais visível, porque não era só ela que estava sendo agredida. O menino também, um garoto de 9 anos de idade, a menina tem 10, o menino também foi agredido fisicamente pelo padrasto. Com a autorização do tio e do avô, a criança explicou como tudo ocorreu. Daniel, o que ele fazia costumeiramente com você? Ele pegou a frigideira e botou no fogo e depois botou no meu braço. E depois minha mãe perguntou o que foi, que ela não estava em casa não. Aí eu disse, foi meu padrasto, pegou a frigideira, encostou no meu braço e fez assim. Aí ela ficou calada. E diga uma coisa, ele já agrediu você outras vezes? Não, só batia. Só batia em você? Só. Agredia, quer dizer, batia em você? Muito, todos os dias. O tio sempre alertava sobre as agressões que dois dos quatro irmãos sofriam. Nós sempre fomos preocupados porque eles chegavam a ameaçar os meninos e os meninos chegavam aqui e eles não tinham a oportunidade de dizer isso. A mãe, aí, eles pegaram e contaram na escola que estavam sendo agregueiros pelo padrasto. E toda vez que quando chegavam aqui, a mãe perguntava, Damião, está batendo nos meninos? Damião dizia, não. Eu não estou batendo nos meninos, não estou encostando a mão nem nada. Mas, a oportunidade de chegar na escola, eu sempre digo, diga na escola que está prejudicando a vida de vocês. Não é a vida de todos vocês, mas pelo menos do irmão dela e dela está prejudicando muito. O caso foi registrado no plantão centralizado da polícia e se vê em Campina Grande no final da tarde de ontem. O acusado, que foi conduzido pela polícia, não ficou preso, pois não havia mais situação de flagrante. Ele não pode se aproximar dos enteados. Quando chega um caso desse tipo, e quando confirmado, a mãe, a suposta mãe, era conivente, sabia do que tinha acontecido, segundo a menina. Então, as providências do conselho é fazer uma retirada dessas crianças do convívio familiar e procurar uma família, uma família substituta, que seja avó da mesma família, que seja uma tia. E foi isso que foi feito. A gente tirou essas crianças com uma medida protetiva, comunicando imediatamente que vai ser feita hoje a promotoria da infância, o porquê fez isso, para ela não ficar em risco, já que o padrasto ainda continua no lar. Então, como ela tinha mais duas crianças em casa, o conselho se dirigiu a lar, disse à mãe o que tinha ocorrido, e que tinha que levar essas outras crianças para a casa da avó, que a avó se prontificou a ficar. Só que ela foi rebelde, ela não quis, disse que as crianças só saiam com a ordem do padrasto, que não é pai, que não é pai. E a gente teve que pedir força policial, né, para intervir nessa situação. Eu não sei se eu fico mais chocada com a atitude do padrasto ou com a atitude da mãe. Porque não tem como essa mãe não ter visto as cicatrizes que estavam no corpo dessas crianças. E o depoimento da menina, olha só, não tem como a mãe, durante o banho, não ver isso. Ou quando a criança tira a roupinha dentro de casa, não tem como a mãe não ver tantas marcas no corpo de uma criança. Agressões que aconteciam de forma constante. Olha só a crueldade, você esquentar uma frigideira no fogo e queimar a pele das crianças como uma forma de castigo. E aí no depoimento inocente da menina, ela dizer... Não, ele só me batia todos os dias, todos os dias. Ela não tinha noção de que ela estava sendo agredida, que aquilo era uma agressão também. Então todos os dias essas crianças eram agredidas dentro de casa. E o mais difícil ainda é ver que a nossa lei abre uma brecha para esse homem continuar solto. É a impunidade que alimenta crimes como esse. Os crimes que envolvem covardia, eles são revoltantes. A gente mostra aqui todo dia a violência contra a mulher, a violência contra animais, a violência contra as crianças. Dói muito. Eu tenho uma filha em casa e muitas vezes quando eu estou nos meus momentos de carinho, de abraço, de aconchego, eu penso em todas as crianças que passam por essa situação aí. Que não tem a mesma oportunidade de ter o amor, de ter o carinho dentro de casa. Lembrando que amor e carinho, gente, é de graça. Ninguém precisa ter saldo na conta bancária para tratar uma criança com carinho e com amor. Então isso é revoltante. Para continuar falando sobre esse assunto, a gente está aqui no estúdio com a psicóloga Aline Arruda. Porque eu acredito que até a senhora fica chocada com uma cena dessa. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde. E é bom que fiquemos. É bom que a gente não se acostume com esse tipo de situação. Dizer assim, ah, mas a gente está vendo o que acontece todo dia. E começar a naturalizar. É bom que a gente se impacte para que de alguma forma a gente consiga fazer esse tipo de movimento, essa fala, essa inquietação emocional, para que isso comece a deixar de existir. A gente vê essa questão da não houve flagrante, mas ele tem que ficar afastado das crianças. Ou uma coisa ou outra. Se ele tem que ficar afastado das crianças, não entendo da lei, mas subentende-se que realmente essas crianças foram agredidas por ele. E geralmente essas crianças são encaminhadas para as pessoas da mesma família. Então, com o decorrer do momento, a gente viu até que o conselheiro tutelar precisou da polícia para tirar as crianças. Então, muitas vezes as pessoas ficam com medo de intervir e acabam entregando de volta essas crianças para a mãe. E as agressões voltam a acontecer se não acontecer pior. Como é que funciona a cabeça de um agressor como esse? Tem explicação para isso? Para as pessoas que agem dessa forma? É um distúrbio psicológico? Tem recuperação? Olha, a gente teria que fazer um estudo da história de vida desse sujeito. Porque, eventualmente, tem pessoas que repetem agressões que sofreram. Não significa que todo mundo que sofreu agressão na infância vai ser um agressor. Mas, às vezes, a pessoa tem algo guardado que ele acaba descontando. Existem várias possibilidades que não necessariamente são doença mental. Porque, senão, a gente acaba simplificando muito, dizendo que agressores, estupradores têm problemas mentais. E nem sempre têm. É uma questão de crueldade mesmo. E para as crianças que sofreram aí essas agressões, esses abusos? Porque ficam as marcas físicas, mas eu costumo dizer até que as marcas psicológicas, elas machucam mais. Isso. Imagine que as crianças têm em mente que em casa é o lugar de proteção delas. Em casa é onde elas vão se sentir seguras. É onde elas vão recorrer sempre que alguma coisa ruim acontecer. E é exatamente em casa que isso está acontecendo. Não vou entrar na questão de pensar ou não a mãe, mas pensar assim. Existia uma família que tomava conta dessas crianças e que não as protegia. E elas ficavam nessa questão de violência constantemente. E, como você falou, ele só me batia. Como se para ela já fosse natural apanhar. Como se isso já fosse... Tinha tornado hábito para ela. Isso. Então, está tudo bem. Fez alguma coisa errada, apanhei. É como se fosse... É aquela ideia que o agressor dá à vítima de dizer assim, você sabe por que está apanhando. Você é culpada da agressão que você está sofrendo. Isso. Então, essa criança cresce com essa ideia de vulnerabilidade, de se sentir sozinha. Então, de não conseguir ter proteção. Aí ela vai para a casa de uma avó. Ou seja, ela é... Tirada do seu local. Tirada de um canto, aí coloca no outro, aí leva para o outro. Ou seja, qual é a percepção de proteção e cuidado que essa criança tem? Pode, sim, deixar marcas na vida. E aí é muito importante nessa hora, gente, que o conselho tutelar continue acompanhando essa família. Não vai lá, entrega lá a criança e deixa, não. Fica acompanhando. Inclusive, é importante oferecer acompanhamento psicológico, né? Porque, de repente, pouca gente sabe, mas criança também tem depressão. Criança também sofre de ansiedade. E é muito traumático. É muito. É, e muito. As pessoas costumam ter uma ideia de que a infância é sempre feliz, mas a gente tem visto que cada vez mais tem acontecido, sim, casos de depressão na adolescência. É um tabu, as pessoas não podem falar, mas existe, sim, casos de crianças que chegam a cometer suicídio, né? A gente não pode declaradamente falar isso, mas essas crianças estão cada vez mais suscetíveis a uma situação dessa. E aí eu quero agradecer a sua participação aqui no tambaú da gente, porque é sempre importante a gente debater esse assunto e, como a Aline falou, não pensar que é porque a gente mostra aqui esses casos constantemente que a gente tem que encarar isso com naturalidade. Não, sempre com a mesma revolta e lutando para que as pessoas que cometem esses crimes sejam punidas. Aline, obrigada mais uma vez. Exatamente, muito obrigada também. Volte sempre, tá bom? E olha, inclusive, gente, alertar para quem é vizinho de uma criança dessa, para quem é professor, ficar atento e denunciar, porque muita gente, assim como a violência contra a mulher, muita gente fica calado. Então é importante que as pessoas fiquem atentas e denunciem, porque se você vê uma situação dessa e você não denuncia, você também tá sendo conivente com aquilo que tá acontecendo. Não traga também essa culpa para a sua vida, tá certo?